Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresenta o BTCast ABC2. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o primeiro de dois mil e vinte e vinte e quanto? Quatro. É o efeito da Covid. Ih, pior que agora não dá pra botar mais na contra a Covid que já faz tempo. É o primeiro de dois mil e vinte e quatro de número sessenta e um. Eu sou Rodrigo Bibo e se eu pudesse voltar atrás eu diria volta, volta, deu ruim, deu ruim, volta que deu ruim. Já vira aquele meme? Já vi. Olá, eu sou o Tiago Garros e a origem da vida eu não sei, mas eu sei que a vida é uma caixinha de surpresas, como diria Joseph Kleinberg. Joseph Kleinberg, entregou a idade, hein? Uau! Cara, a vida, a vida é uma caixa de chocolate, qual que é essa referência? Uh, Forrest Gump. Ah, é verdade. Ah, galerinha nerd, hein? Olha aí, que que é isso? E eu sou o Tiago Pereira e eu tô aqui pra fazer uma provocação pro Bibo. Bibo, o que é a vida, Bibo? Eu não sei, me ajuda, alguém me diz. Vamos ver quem pegou essa aí. Essa também entregou a idade. Antônia Bujanra. Eu sou a Pamela e a vida não é uma unidade, mas uma comunidade. Boa, as obrigas. É, tipo isso. As bactérias. Oi, eu sou a Bia Pereira e mãe, eu tô no BT Cast. Uhul, é isso aí. Gente, minha mãe e meu marido são fanzaços, eu não podia deixar escapar essa oportunidade. Olha aí, que bacana. E por que que não é eles que tá aqui, né? Pô, é tu que tá aí, tu nem sabe quem a gente é. Ah, eu sou sortuda. Gente, olha só. Bióloga às vezes tem sorte. Olha aí, olha aí. Galera, tamo aqui com Garros que vocês já conhecem, Tiago Pereira que vocês já conhecem e temos aqui duas novas participantes pela primeira vez aqui no BT Cast. A Bia e a Pamela, a Pamela e a Bia. Por gentileza, Pamela, apresente-se para nós rapidamente num tweet. Como você se apresentaria? Nossa, é... Meu nome é Pamela, eu sou de Belém do Pará, sou casada com Ramon e eu sou química. Olha! Isso. A minha área de pesquisa não é especificamente origem da vida, eu sou líder do grupo de química e biologia da BC2, então o tema de origem da vida a gente se debruça lá no grupo da BC2 pra conversar, pra questionar, fazer as perguntas teológicas, né? Mas a minha área de pesquisa não é a origem da vida, né? Eu terminei o mestrado em físico-química agora, tô entrando no doutorado e eu sou dessa área aí de físico-química teórica. Ah, achei que fosse metafetamina, tudo bem, então tá tranquilo. Não, não é. Essa é uma piada que eu escuto muito. Não vai ficar rir isso. Muito, né? Porque Breaking Bad ensinou isso pra nós, né? Ó, fez química, aproveita. E Bia, e você? Meu nome é Beatriz, não é Bianca, tá, gente? Sempre rola essa confusão, mas é Beatriz. Eu sou casada com o Idinei, sou bióloga, mestre em genética e, se Deus quiser, eu defendo meu doutorado esse semestre ainda, também em genética. A minha pesquisa, assim como a Pamela, também não sou da área de origens, mas trabalho com evolução molecular, com regulação de genes, CRISPR, essas coisas assim, e gosto muito do tema. Também ajudo a equipe da liderança da BC2 no Grupo de Ciências Naturais e a gente tá conversando bastante sobre esse tema já faz um tempinho. A galera gosta de coisa cabeluda, né? É, realmente é um tema que a galera gosta, né? E tá sempre aí em pauta, né? Origem da Vida, até porque os podcasts também aí, não cristãos, abordam esse tema com os mais variados convidados e tal. E o tema Origem da Vida, apesar de a gente já ter falado sobre evolução, sobre algumas coisas, sobre criação e tal aqui no BTCast ABC2, propriamente, Tiagão, sobre esse tema a gente ainda não falou, né? A origem da Vida. Não falamos. E essa pergunta, ela é muito boa, porque ela é ampla demais, né? E, enfim, a ciência se faz essa pergunta, mas não só a ciência. E aqui a gente quer tentar fazer um trabalho de divulgação científica também, né? A Bia tá aí, a Bia trabalha com divulgação científica também. E todos nós, de certa forma, fazemos um pouco disso no que a gente desenvolve na BC2. Antes, é claro, antes, é claro, os recados laboratoriais, senhor Tiago. Muito bom. E depois dos recados, a gente volta com essa conversa sobre a origem da vida. Te prepara, senta, pega a pipoca, o caderninho, porque esse podcast da ABC2, em parceria com o Bibotalk, promete. E tem aí mais 11 episódios pela frente, em 2024, só tá começando. E aí, Vivo, 2024, começando e seguimos juntos nos BTCasts da BC2. Anota aí, pessoal, que os recados são muitos. Ciência e sapiência é um material didático para ensino médio que relaciona a fé, ciência e a filosofia. Ciência e sapiência já está contagiando várias escolas de todo o Brasil e conquistando a mente e o coração de professores e alunos que amam estudar a Bíblia e a criação de Deus. A ciência destrói a fé e nega a Bíblia? Todos os caminhos levam a Deus? Dizer que só há um caminho para Deus é arrogância? Quais as evidências que apontam para a veracidade do cristianismo? São tantas perguntas? Ciência e sapiência vai preparar o seu aluno para responder questões como estas e muitas outras, além de fazê-lo sentir seguro diante do incrível mundo acadêmico. Acesse nosso site e solicite a apresentação do programa Ciência e sapiência para a sua escola. E agora é hora de atualizar as coleções com os livros novos que acabam de chegar. Da coleção Filosofia e Fé Cristã, lançado em parceria com a Ultimato, nós temos o livro Natureza Sanguinária, de Michael Murray, que foi lançado no final do ano passado. E saindo do forno, o novo livro Oração de Petição, uma investigação filosófica, de Scott Davidson. Já da coleção Fé, Ciência e Cultura, em parceria com a Thomas Nelson Brasil, acabamos de lançar o livro Como Deus Age no Mundo? O debate sobre a evidência divina e as leis naturais, de Inácio Silva. Quer saber mais sobre esses livros e o seu conteúdo? Acesse a loja da BC2 e descubra essas incríveis coleções para estudiosos interessados nos temas relacionados com a fé e a ciência. E tem curso da Academia BC2? Tem vários cursos incríveis acontecendo. Cursos que exploram os fundamentos da vida intelectual. Tem curso de pedagogia cristã, curso introdutório gratuito e novos cursos a partir de fevereiro. Fiquem ligados e siga a página da Academia BC2 para não perder as inscrições. A terceira chamada do Radar ABC2 para manuscritos encerra agora, dia 31 de janeiro. Já tem gente mandando manuscrito e sonhando em ter seu livro publicado. E você, terminando o manuscrito para mandar para gente? Em breve serão abertas novas chamadas do Radar ABC2 para ensaios e estudos de livros. Você que é um cientista cristão ou interessado nos temas de ciência, filosofia, teologia, o Radar ABC2 é a sua oportunidade de mostrar o seu trabalho, conciliar sua fé com a sua área de pesquisa, ter seu trabalho conhecido e reconhecido. São muitas as oportunidades oferecidas pelo Radar ABC2. Mas não deixe para a última hora. Acesse a página do Radar ABC2, conheça as oportunidades, tire suas dúvidas e prepare-se. E você sabe o que acontece em 2024? Para tudo porque isso é muito importante. Sério, gente, presta atenção aqui. Este ano é ano de CN4, a 4ª Conferência Nacional dos Cristãos na Ciência. Coloca aí na agenda de 14 a 17 de novembro em Belo Horizonte. Vai ser bom demais. Tempo de encontro, muita gente querida, conteúdo especial, palestras relevantes e muito, muito café e pão de queijo. Reúne a turma, espalhe a notícia e fiquem ligados para mais informações. A gente está esperando todos vocês para esse grande encontro em BH. Como a gente estava falando, a nossa proposta aqui hoje é tentar analisar esse tema, essa pergunta tão ampla assim, a partir daquilo que a ciência, do que os cientistas da área da biologia, da química, até da física, estão analisando, estão estudando e quais as respostas que estão sendo encontradas a partir das pesquisas que são realizadas sobre esse grande tema, a origem da vida. O que se sabe sobre isso? O que é sólido? O que não é sólido? O que é especulação? O que é uma mera hipótese? Existe uma teoria já sobre isso ou ainda não temos uma teoria estabelecida sobre a origem da vida? A gente quer tratar um pouco desses temas, dar esse panorama geral e depois a gente quer conversar um pouco sobre, e aí, a partir disso que a ciência tem encontrado, a partir disso que a ciência mainstream, talvez a gente possa chamar assim, a ciência mainstream, a partir disso que ela tem encontrado como respostas as grandes perguntas que têm sido feitas, como que nós, como cristãos, podemos reagir a essas respostas? Como que nós, cristãos, podemos olhar e entender se isso é compatível? Será que isso não é compatível? Será que isso não tem nada a ver com o que as escrituras nos ensinam? Será que é possível encontrar caminhos de diálogo? Como nós falamos sempre na BC2, nós queremos dialogar a fé com a ciência, e para isso a gente precisa entender um pouco o que a ciência está falando. Então vamos lá, vamos fazer essas perguntas e vamos começar. Eu acho que é importante, Tiagão, esclarecer aqui que talvez seja uma coisa que o Bibo vai comentar agora. E aí vou falar para aquele ouvinte do BTCast que talvez não está tão acostumado com os BTCast da BC2. Porque no meio cristão por aí, quando a gente fala de origem da vida, a galera logo associa com o tema origens. Então, a origem da vida para o cristão, de igreja normal, o cara pode estar achando que nós estamos falando de Big Bang. A origem da vida é o Big Bang, a origem do universo. A origem da vida é o criação, o criacionismo. É Gênesis. A origem da vida é Gênesis. E na verdade, o que nós vamos tratar no podcast de hoje, e por isso trouxemos as meninas aí da química e da genética para conversar sobre isso, porque o tema origem da vida dentro da academia, dentro das universidades em que se pratica a ciência mainstream, como o Tiago falou, origem da vida é um tópico bastante específico, no sentido de que como surgiu a primeira coisa que a gente pode considerar viva. Ou seja, entre aspas, a primeira célula, vamos dizer assim. Ou não, ou teria alguma coisa vivo antes de ser uma célula. E são essas as questões. Então, quando nós estamos falando de origem da vida, nós não estamos falando, e não vamos falar aqui de Big Bang, grande explosão, de teorias... Não, nós estamos falando de um problema científico, que é a ciência que tem cientistas por aí que estão estudando, que é como teria surgido a vida, a primeira molécula, enfim, a primeira célula, a primeira coisa que a gente pode considerar como vida. O que já nos leva a uma das nossas primeiras perguntas, né, Tiagão? E a resposta é ameba, não é? A gente não veio da ameba? Não está aí... Exatamente. Todo mundo é uma ameba. Ou somos peixes, né? Também tem essa, né? Somos todos peixes. Só um disclaimer também, ajudando aí o que o Garros falou, é que o tema, a origem da vida também não é necessariamente um tema da teoria da evolução, né? A teoria da evolução, como uma teoria biológica, ela parte do pressuposto que a vida já existe. A vida já iniciou e o que acontece com a vida a partir do momento que ela já existe e como que ela está se desenvolvendo sobre a Terra, né? Então, aqueles que trabalham sobre a teoria da evolução, eles estão preocupados com a vida já existente. Eles não estão preocupados com a origem da vida. Tanto que existe uma teoria sobre a evolução, talvez, né? Mas não existe, e a gente acho que vai descobrir isso aqui hoje, né? Não existe uma teoria sobre a origem da vida. É uma outra parte da ciência, das ciências biológicas e bioquímicas, né? Então, a gente precisa fazer isso que o Garros falou, né? De diferenciar bastante o que é Big Bang, o que é teoria da evolução e o que é o tema da origem da vida dentro das ciências. Tanto que eu acho que é uma pergunta que acaba caindo muito em cima da bioquímica, né? A gente da biologia, como vai para quem já está vivo, né? Para as coisas que já são vivas, a gente demora um pouquinho mais para engatar nessa conversa e vai tentar descobrir primeiro o que é vida. A gente tem que partir dessa pergunta para daí para a origem, né? No caso dos biólogos, mas os bioquímicos estão nadando de braçada nessa pergunta há muito tempo. E eles que vão providenciar as primeiras possíveis respostas, né? Se é que existem possíveis respostas para essa pergunta. É aí que eu ia entrar, né? Eu ia dizer assim, se a gente vai falar de origem da vida, beleza, como é que a gente sabe o que a gente está procurando, né? Como é que a gente define vida? O que é vivo e o que é não vivo? E aí começa o nosso... É um grito de gol, é um banho de mar... Aqui, ó, RBS, RBS. Só para quem é do sul do Brasil conhece essa música aí, vivo. Eu e tu aqui. Mas é por isso que eu comecei com o Abujamra aí, né? O que é a vida, né? Quando a gente vai falar sobre a origem da vida, a gente tem que lembrar, perguntar primeiro o que é a vida. Depois vocês procurem lá o programa Provocações do Abujamra. Todo final de programa do Abujamra, Provocações, na TV Cultura, tem lá ele perguntando o que é a vida para os seus convidados. Tem as respostas lá do Clóvis de Barros, que são maravilhosas. Quem quiser, procura depois. Mas, Thiagão, eu ia sugerir a gente entrar no tema, já exatamente indo por essa linha, de perguntar assim, beleza, origem da vida. Agora, por que é importante a gente estudar esse tema? E quais são as implicações desse tema, né? Assim, a primeira, eu acho que a gente acabou de dizer assim, né? Estudar a origem da vida nos leva a fazer a pergunta do que é a vida. E isso é uma questão bastante complexa que eu vou pedir ajuda das nossas universitárias aqui, que estão mais debruçadas do que eu e do que tu, eu acho, sobre esses temas. Mas, já puxando brasa para o meu lado, que é um tema que eu gosto de estudar bastante, uma das maiores razões para ter tido assim, nos últimos anos, um grande impulso nos estudos da origem da vida, é justamente um tema que a gente já falou aqui no BTCast, mas é um tema que encanta a todos nós, que é a procura de vida fora do planeta Terra, né? No momento que a gente sabe que existe um negócio que a gente chama de vida aqui no nosso planeta, será que existe esse negócio em outros lugares? E se a gente achar, como é que a gente vai saber que a gente achou? Pelo que que nós estamos procurando? E quais são as condições para ter esse negócio que a gente chama de vida? Então, aquilo que a gente chama de exobiologia ou astrobiologia, e tem outros nomes até, mas a NASA hoje usa astrobiologia, é uma das grandes áreas da ciência que deu um impulso muito grande, assim, nessa questão da origem da vida, né? Então, essa é uma das razões da importância de estudar esse tema da origem da vida, porque a gente precisa saber, talvez se a gente souber como a vida começou aqui, nos ajude a saber onde procurar por vida aí fora, né? Eu acho que pegando um pouco aí o que o Tiago Pereira falou, a gente não tem uma teoria geral bem estabelecida sobre como a vida se originou e o que é vida. A gente tem, são investigações sistemáticas, né? Que vão nos dar uma variedade de soluções. Pamela, posso te interromper, Pamela? Desculpa, não esquece o que tu tá falando. Mas é que tu falou de teorias aí, e a gente brincou em algum... Eu fiz aquela piada da ameba lá, mas é que, de fato, eu já ouvi em algum momento da minha vida que, né, o primeiro organismo vivo foi uma ameba, sei lá. Eu devo ter ouvido isso em algum lugar. O que que a gente tem, assim, galera, aí... Eu sei que vocês não precisam responder tudo, mas atualmente se fala... A gente tá tateando mais ou menos por onde, assim... Ah, uma sopa cósmica? Ah, um pedaço de meteoro que caiu aqui com um micro-organismo que já veio de fora? O que que a ciência, mais ou menos, tem ditos? Ainda que a Netflix falou que não tem uma teoria única, né? Mas quais são as que estão, assim, que têm um certo respaldo e a pesquisa deu uma certa avançada? A gente consegue, Pamela, Bia, Garros? Eu acho que existem algumas, né? Dentre elas, de que talvez a primeira forma de vida seja uma molécula que a gente conhece hoje, não uma célula, não uma ameba, mas uma molécula que a gente chama de RNA, que ficou muito famosa na pandemia por causa da vacina, né? As famosas vacinas de RNA. Então, a gente tem... Ah, que modifica o nosso RNA e a gente vai ficar todo mutante. É, e só pra deixar claro, não modifica DNA de ninguém. Vacine-se! Mas o RNA, ela é uma molécula mais simples, né? E ela tem muitas capacidades. Ela pode guardar informação, igual o DNA faz. Ela pode se duplicar, então ela pode fazer cópias dela mesma. Então, se a gente pensar que seres vivos se reproduzem, o RNA consegue se duplicar, deixar uma cópia idêntica a ele. E ele consegue fazer algumas conformações que parecem proteínas. Então, uma das possibilidades é que talvez, quando a gente fala de origem de vida, a gente não tá falando de um primeiro organismo unicelular, de uma célula ou de uma ameba. Mas a gente tá falando de uma molécula, né? Essa é uma das possibilidades. É exatamente isso. Eu acho que as pessoas, o senso comum, associa logo ao que o Bibo falou, uma ameba ou uma célula. Mas hoje, quando a gente tá falando de origem da vida, a gente tá falando, na verdade, de aumento de complexidade, né? De transformação química. Então, a gente vai de elementos químicos que formam moléculas simples, que vão formando moléculas mais complexas, que chegam a biopolímeros, né? E esses biopolímeros, eles são moléculas que vão ter diferentes capacidades, né? Seja de metabolismo, seja de reprodução, seja de informação, como o RNA que ela falou. E aí, o que a gente observa são diferentes teorias, né? A Bia falou, por exemplo, do RNA. E tem alguns autores que eles falam dos diferentes mundos no início, né? Então, poderia ter sido o mundo do RNA, o mundo dos lipídios, o mundo do metabolismo, por aí vai. Em que cada uma dessas condições iniciais, você teria origem a partir do RNA, a partir do lipídio, a partir do metabolismo, que posteriormente daria, a partir dessas condições iniciais, o início, né? A vida, a partir da formação dessas moléculas. Eu acho que a única coisa que a gente pode, talvez, falar de consenso é que a academia é uma algo emergente, que é o que a Pamela falou. É algo que vai ganhando complexidade. Então, você sai de moléculas químicas, desorganizadas, e você parte daí para uma organização e para um ganho de complexidade, até você chegar nos seres vivos complexos. Por isso que a gente fala de emergência da vida. Não é que ela é urgente, mas é porque ela está ganhando complexidade. Isso é muito interessante, eu acho que tentando responder a pergunta do Bibo, né? Que, se a gente pensar, começamos no ameba, né? Não tem como começar numa ameba, porque uma ameba, ela já é uma forma de vida muito complexa. Parece que não, né? Uma coisa microscópica. Não, a ameba, ela é uma forma de vida pronta, muito complexa, né? Ela tem membrana, ela tem sistemas internos, sistemas moleculares, de produção de energia, de gasto de energia, de movimentação. Ela tem isso tudo funcionando muito bem. Então, a ameba, por incrível que pareça, ela é uma estrutura extremamente complexa. E o grande desafio é como que nós passamos de estruturas não vivas, de moléculas ou de estruturas químicas muito simples, que não fazem nada, né? Assim, elas só estão fazendo reações uns com os outros. Como que a gente muda de matéria não viva para matéria viva? O que que acontece, né? Na verdade, existe um problema muito sério aí, para a ciência investigar, que é o que faz com que, de repente, o que a gente tem como matéria não viva, existe uma linha tênue entre a matéria não viva e a matéria viva. Esse é um grande mistério, talvez, que nós estamos tentando responder. É, e isso passa por exatamente aquele ponto que eu levantei antes, onde é que se traça a linha. Por que que uma reação química de moléculas que estão ali fazendo reações químicas, modificando coisas, e criando estruturas químicas, sim, mais complexas, por que que isso a gente, até um certo ponto, considera não vivo, e dali, depois de um certo ponto, a gente considera vivo? Onde a gente traça essa linha? E esse é um dos problemas mais difíceis. E aí o Tiago colocou aqui na nossa pauta um problema clássico, assim, da questão da origem da vida, que é justamente isso, definir vida, para a gente saber o que que a gente está procurando, o que que a gente, né, como é que a gente vai traçar essa linha. E aí, fala aí o exemplo do fogo, né, Tiagão? Como é que a gente diz o que é um ser vivo, né? O que é um ser vivo? É um negócio que faz o quê? É, é muito curioso, né? O biólogo hoje sofre, porque ele entra na faculdade, e ele, qual que é o objeto de estudo do biólogo? É a vida. Aí você pergunta para o cara definir o que que é a vida, ele não sabe, né? É muito triste que o maior, o seu objeto de estudo, você não saiba definir, porque não existe uma definição definitiva, né, uma definição total e completa, adotada universalmente, né? Existem muitas possibilidades, né? Por isso que os meus problemas são só os átomos mesmo. Pois é, os químicos não sofrem tanto com isso. Cara, biólogo é um ser que sofre muito, porque a gente não tem respostas, e as nossas respostas é tudo depende. Eu acho que todo estudante de biologia sabe disso, né? Tudo depende de muitos fatores, de muitas questões. Então, é difícil. Inclusive, o que a Pamela falou agora há pouco, né, sobre os mundos, ah, o mundo RNA, o mundo lipídio, essa ideia dos mundos, eles são hipóteses. São hipóteses científicas tentando entender o que que seria a primeira molécula que teria adquirido condições de, em algum momento, superar essa linha aí entre o não vivo e o vivo, né? E como que, aos poucos, essas moléculas vão se montando, se organizando de forma, aí constituindo aquilo que a gente pode chamar de uma proto-vida e, de repente, você ter uma vida, né? Então, a ciência, ela está investigando essas questões, né, no campo molecular, no campo da química. Essas são as preocupações. E a gente se pergunta, será que é possível a gente achar uma resposta para essa pergunta? Eu queria adicionar um elemento aí, Tiago. Eu queria adicionar um elemento. Eu sei que a gente vai discutir teologia ainda nesse episódio aqui, mas eu queria adicionar o elemento que talvez muitos ouvintes já estejam ansiosos pela parte teológica. Calma, a gente vai chegar. Essa parte científica, ela é importante. Mas a pergunta que eu faria, a pergunta de leigo mesmo, por que a ciência não aceita, ou melhor, por que a ciência nem discute no sentido de que, cara, a gente meio que, a gente foi, meio que foi criado, não é a palavra que a ciência utilizaria, mas por que a ciência parte já desse pressuposto de que a gente veio de algo mais simples para essa complexidade que a gente tem agora? Tipo assim, por que a ciência descarta essa ideia? Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Sim, claro. Como que nós nascemos? Nós somos gerados na barriga das nossas mães e nós nascemos um dia prontos. Um bebê com nove meses, cinquenta centímetros, três quilos e meio, às vezes quatro quilos, mas nós nascemos prontos. E falar, beleza, o pai colocou a semente na barriga da mãe, aconteceu alguma coisa dentro da barriga da mãe e de repente nós nascemos prontos. Isso não impede que nós façamos mais perguntas. E os cientistas são curiosos justamente porque são pessoas que fazem mais perguntas e falam, tá, mas o que está acontecendo dentro da barriga da mãe? E é possível que a gente vá fazendo perguntas e vá esmiuçando esse processo de forma que a gente entenda, por exemplo, como que um bebê foi gerado, como que aquela primeira célula começou na barriga, no útero da mãe. A gente descobre que não é só na barriga, né? É no útero, tem um lugar específico. E aí a gente descobre como que essas células vão se multiplicando, formando órgãos, formando as outras células, diferenciando em células. É porque eu acho que a grande questão vai ser, a pergunta então, como o Tiago está falando, é o como. A ciência, ela vai trabalhar com um método de linguagem diferente do que a gente aprende na igreja, por exemplo. Então a ciência, por conta do método com o qual ela funciona, ela não vai partir de um pressuposto pré-estabelecido, como, por exemplo, Deus criou tudo. Ela pode, a pessoa pode até partir desse pressuposto. Mas a metodologia científica, ela vai ter ferramentas para chegar nessa pergunta, nessa resposta do como, e ela vai partir dessa metodologia de olhar o problema e criar hipóteses e tentar testar essas hipóteses, né? Então, testar exaustivamente. E aí tem a questão da falibilidade também. Então a gente compreende na ciência que a gente não vai chegar numa resposta definitiva. Então a resposta definitiva, Deus criou tudo, pronto, acabou, ela não cabe no método. Então a gente vai... Ô Bia, eu não estou tentando pensar de forma religiosa, nem de um design inteligente. Aliás, a ideia do design inteligente até, tipo assim, cara, e se um extraterrestre chocou a gente aqui, entendeu? Mas eu digo assim, porque o que a gente tem de... Eu vou usar a linguagem bem simples aqui, vocês me corrigem aí no percorrer. Mas assim, por que a ciência tem essa dificuldade de entender, cara, que em algo... Porque o que a gente tem de rastreável em termos de humanidade? Ah, sei lá, o australopithecus. Eu não sei o que a gente tem de mais antigo que é parecido com a gente aí. A gente... Você sabe de cabeça ou não? Pode ser o australopithecus, é um importante... É, mas que... Mas, ou seja, é algo muito parecido com o que a gente é hoje, né? Com algumas diferenças, talvez aí de crânio, de rabo, sei lá o que, não sei lá. Então, o que a gente tem é isso. O porquê que a ciência, tipo, acha que tem alguma coisa anterior a esse, sabe, a esse objeto que foi escavado e achado, sabe? Tipo, o que a gente... Ó, a gente pesquisou aqui, ó. Chegamos nesse ser aqui. Ó, esse aqui é o nosso ancestral. É o ancestral que a gente mais tem evidência. Tá? Tá aqui. Ó, é o Garrospithecus. E aí, beleza. Aí, por que a ciência fala, cara, o que tem antes do Garrospithecus? Tipo, ela não admite a possibilidade que pode ter, sei lá, saído da Terra? Sei lá. Começado por ali, Ita. Começado por ali, né? Eu vou responder a tua pergunta? Eu entendi a tua pergunta. A gente não começa por ali porque a gente conhece organismos vivos hoje que são muito mais simples. Muito mais... Tipo assim, os mecanismos que ocorrem nos organismos multicelulares que somos nós, eles também ocorrem esses mecanismos em organismos unicelulares que a gente conhece. Hoje, vivos. Então, a gente admite que antes de várias células se juntarem pra formar um organismo com várias células como uma alface, essas células muito parecidas com as células da alface, a gente encontra elas nadando sozinhas no mar, que são as algas unicelulares que estão lá no mar. Então, a gente admite que a vida, ela começou com seres mais simples porque a gente conhece esses seres mais simples. E esses... Hoje, vivos. E esses seres mais simples se agrupam em colônias que existem hoje também. Unicelulares que se agrupam em colônia. Entende? Então, na verdade, é por isso. Então, a gente assume e admite e a gente conhece por evidência fóssil que existem organismos unicelulares em fósseis. Por exemplo, os estromatólitos que são considerados os primeiros fósseis da vida na Terra. Então, é por isso, Biba. A gente vai indo pra trás e aí que a gente vai chegar na origem da vida porque a gente vê hoje no registro fóssil, por exemplo, uns fósseis de uns negócios que os cientistas já consideram que aquele negócio lá é um organismo vivo, certo? Porque ele já deixou evidência ali naquela rocha de que ele tinha processos metabólicos. Ele tem evidências que corroboram aquilo que a gente define como vida. A gente tem um conjunto de critérios que a gente estabeleceu como, bom, a partir daqui eu vou considerar esse negócio um organismo vivo. De novo, isso é complexo, é difícil. Deixa eu pegar esse gancho porque você tinha me perguntado lá atrás sobre isso, sobre o que é a vida e você falou o negócio do fogo e eu esqueci de falar do fogo. Gente, para definir vida realmente é um imbróglio, é uma coisa absurda de confusão. Existem mais de 100 definições possíveis sobre vida, então a gente não chega no consenso, o biólogo não vai chegar no consenso tão fácil sobre isso. Mas uma das principais, inclusive adotada pela NASA e quando ela procura vida extraterrestre, coisa do tipo, e grandes centros de pesquisa, eles geralmente têm um pequeno consenso em torno de vida é algo que envolve reprodução, ela se replica, ela tem um caráter que permite que ela se replique ao longo do tempo e ela envolve o gasto de energia, envolve o metabolismo, então ela tem essa capacidade de se autossustentar de alguma forma porque ela reproduz, ela metaboliza, ela gera alimento para si próprio. E aí surge a grande pergunta, tá, beleza, o que se reproduz e gasta energia? O fogo, o fogo se reproduz no certo sentido de que à medida que ele vai encontrando novos caminhos, ele vai se multiplicando e o fogo se alimenta com energia, então ele também ele precisa, enquanto tem energia ele vai queimando, mas então o fogo é vivo porque ele se aplica nessa definição de vida e aí a gente percebe não, o fogo não é vida porque ele, apesar dele se espalhar e dele usar energia e inclusive ele morre, porque acaba, mas apesar disso tudo faltam alguns elementos nele que a gente encontra no que é vida, ele não é um sistema totalmente autossustentável justamente porque ele acaba, se você consegue acabar com ele. Existem outras questões envolvendo a dificuldade de colocar, por exemplo, o fogo como vida, então ok, isso é muito tranquilo, o fogo não é vida. Mas ele é um ótimo exemplo, né Tiago, porque ele mostra esse embrólio que é definir vida, porque em vários critérios ele se encaixa, né? Ele se encaixa, mas quando a gente olha a gente sabe que não se encaixa, né? Que não é vida. Exatamente. Então a gente tem muitas definições, mas a definição talvez mais prática para a gente pegar realmente é algo que envolve reprodução, metabolismo, autossustentabilidade, né? Uma capacidade de se manter ao longo do tempo desafiando a segunda lei da termodinâmica. Porque ele, a vida é um desafio para a segunda lei da termodinâmica, né? Da entropia. E é o Schrodinger, né? O Schrodinger, o cara do gato de Schrodinger, o cara da ciência quântica, da física quântica, da mecânica quântica. Ele, depois que ele fez tudo que ele podia fazer na mecânica quântica, né? E deixou todo o legado dele para a ciência mundial, ele foi para a biologia para tentar responder essa pergunta. E até hoje, mais de 70, 75 anos, um dos grandes tratados sobre o que é a vida é do Schrodinger. Então, quem procurar aí, quem achar o livro dele, vale a pena, porque mesmo sendo um tratado de muitas décadas atrás, ainda é muito importante o trabalho dele sobre o que é a vida, né? E a partir de uma visão de um físico. A Pamela falou um pouco sobre esses modelos atuais, essas hipóteses atuais dos mundos e tal. E eu queria só que vocês comentassem um pouco rapidamente, porque muita gente que está nos ouvindo deve conhecer a história do Urey Miller, o experimento de Urey Miller. E isso é válido ainda hoje, porque esse experimento foi feito lá atrás, na década de 50. O que foi esse experimento para contextualizar para quem nunca ouviu? E como que a gente enxerga para ele hoje? Não sei se vocês têm alguma coisa para falar sobre ele. Tu lembra desse experimento, Bibo? Esse aí tu estudou no colégio. Aquele cara, é aquele cara que botou aquele vidrinho, tem até a imagem, assim, tem uns clipizinhos. O cara botou no vidrinho, né, a história da sopa primordial, aí ele botou umas correntes elétricas de uns raiosinhos, e aí, quem aprendeu mal no colégio, aprendeu que ele gerou vida dentro do vidro. Meu Deus, ele gerou vida dentro do vidro. E aí tem professor de biologia ruim pra caramba, que explica que aquilo ali provou que gases ou uma atmosfera primitiva é capaz de gerar vida. Isso é o professor que explica mal, explica assim, né, e aí eu queria perguntar, então, eu queria perguntar para as gurias que sabem disso mais que eu, que estudaram mais que eu, por que que está errado dizer isso, né, por que que o experimento dele não provou que é possível gerar vida em laboratório a partir de moléculas inorgânicas? Me expliquem aí, gurias. Eu acredito que o primeiro problema é a situação da atmosfera, né, então hoje a gente conhece um pouquinho mais de como era a Terra nos primórdios, e como é difícil replicar isso, e como talvez o experimento não tenha colocado as condições que refletissem como a Terra era. Então esse é um dos primeiros problemas, a gente avançou um pouquinho em conhecimento. Essa é uma das coisas que eu li recentemente, né, diz que a mistura de gases que ele botou lá, diz que não estava... Isso, falam também da questão energética, né, que a Terra era um pouquinho mais estável do que ele pensou, né, acho que a Pamela tem mais alguns detalhes, né, sempre vou jogar para o químico, eu sempre vou jogar para o químico esse problema. E aí, Pamela, tem uma história de que ele fez uma atmosfera que era muito redutora, e que não era, e que hoje a gente sabe que ela não era tão redutora assim, e eu não sei nem direito o que que é redução, oxirredução, porque eu sou biólogo, eu não sou químico. Então... Time dos biólogos que não lembram de químico. É, eu não vou falar muito desse experimento também, porque eu sei também o básico do que vocês sabem, mas é exatamente isso, né, ele tinha ali condições que não era exatamente o que a gente sabe hoje que são as mesmas condições da Terra. Ele indicou ali que seria uma atmosfera redutora, e hoje a gente sabe que não era uma atmosfera mais neutra, mais estável, né. No caso, a atmosfera redutora é que tende a desoxidar, né, o que está ao redor. E não era exatamente isso. Hoje, a partir das teorias mais vigentes, a gente sabe que era mais estável do que o que ele considerou ali. Então, o experimento hoje já não é mais tão válido assim. Hoje tem outras visões, né, como essas que a gente comentou, dos mundos, e de fontes hidrotermais, que a Terra Primitiva, na verdade, tinha essa atmosfera neutra. a gente vê, na verdade, uma energia livre, em que a gente vai ter aceptores de elétrons na atmosfera e doadores de elétrons causando ali uma energia livre, fluxo de calor. E então, não eram exatamente essas condições que ele estava reproduzindo ali. Uma coisa que eu ia comentar, Bia, só para pegar o gancho da Pâmela do experimento esse, uma coisa que é importante deixar claro, né, que tem muita má compreensão falada por aí sobre esse experimento. Por isso que eu falei do professor ruim de biologia que fala que ele criou vida. Na verdade, o que ele descobriu naquele experimento, que para a época foi um experimento interessante, ele conseguiu produzir aminoácidos, né, que são os tijolinhos, são os tijolinhos que constroem as proteínas. Então, isso foi legal porque a partir de gases inorgânicos, ou seja, não tinha aminoácidos no vidro, ele conseguiu produzir aminoácidos. O lance que é interessante dessa história foi que depois do experimento, anos depois, que é um experimento da década de 50, né, mais recentemente, a gente sabe, por exemplo, que existem aminoácidos nos cometas, existem aminoácidos em estrelas, aminoácidos são relativamente comuns no universo. E aí vem uma outra hipótese que eu me lembro que quando eu aprendi no colégio, a professora meio que tirava sarro, mas ela é uma hipótese, ela é uma hipótese plausível e que tem gente que acredita que pode ter sido assim, de que os primeiros aminoácidos que construíram as primeiras proteínas na origem da vida na Terra podem sim ter vindo com cometas, ou fora, né? É a panspermia, é a hipótese das panspermias. O único problema da hipótese da panspermia é que no fim do dia ela também não vai responder a pergunta de como essas moléculas inorgânicas viraram aminoácidos, entendeu? Ela transfere o problema, né? Você jogou por... Porque é Deus, gente, você fica aí se batendo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus fez o cometa. Mas Deus fez o cometa, viu? Deus fez o cometa, Deus espirrou pau, vem a pedrinha, é nóis. Mas eu acho interessante essa da panspermia porque a galera meio que tira a sarra, né? Porque nada a ver. Mas é uma hipótese plausível, mas que realmente ela vai transferir o problema pra... Tá, e como que as aminoácidos surgiram lá no cometo, lá nas estrelas, né? Mas é uma hipótese plausível, né? É. E a história desse experimento ela é muito legal porque ela mostra também que a ciência ela avança em conhecimento, né? E tá tudo bem. Esses conhecimentos... Talvez as teorias que a gente tá falando hoje mudem daqui a alguns anos e isso também mostra a dificuldade que a gente tem em resolver esse problema. A gente não consegue reproduzir como era a Terra naquele momento. Então como que eu vou conseguir replicar o que aconteceu no começo da vida, né? Acho que essa é uma das grandes dificuldades. Eu acho que o ponto-chave, na verdade, desses experimentos como o do Urelile e outros que tem também antes dele, né? Entender justamente o ponto do que o Bibo comentou, né? O ponto-chave seria entender que substâncias químicas complexas podem ser formadas a partir de substâncias mais simples, né? Ou de elementos, por exemplo. Então eu acho que o ponto-chave desses experimentos, seja eles tendo dado certo ou reproduzido ou não as condições iniciais, é compreender que a gente pode chegar a substâncias mais complexas a partir de coisas mais simples. Esse que é o ponto-chave. E aí é isso. É uma ideia realmente da transformação, né? De conjuntos de blocos que vão se conglomerando e levando a uma capacidade de evolução, por exemplo. A gente tocou em vários pontos, na verdade, que levariam uma teoria geral para a vida, né? A ideia de pensar se essa vida chegou aqui através da panospermia ou dos cometas, se existe algum tipo de vida, por exemplo, na própria Terra que é vivo, mas ainda é desconhecida, para os cientistas ou para o nosso conceito do que é vida. Então, são vários pontos que vão formando uma teoria geral para a vida, né? Essa ideia de será que tem vida no planeta Terra que a gente ainda não sabe que existe, né? Pode parecer meio absurda, mas se vocês pararam para pensar, até dois séculos atrás, talvez, ninguém sabia que existia bactéria, né? Bactéria foi uma coisa visualizada muito recentemente na história da humanidade, né? De repente, descobriu uma nova forma de vida que ninguém nunca tinha visto. Na verdade, agora tem as arqueias, as arqueias, elas existem, elas foram descobertas há menos de 50 anos, né? Quando o Carl Woese, lá, o Woese, não sei como é que fala o nome dele, quando ele identificou as arqueias e é uma nova forma de vida, né? E ele falou, não, isso aqui é vida também. Então, é possível, né? Nada impede que existam formas de vida que a gente ainda não tenha mapeado. A vida, ela é maravilhosa demais e a gente, e é misteriosa demais e nada impede, né? Os vírus estão aí num limbo científico que ninguém sabe o que fazer com os vírus, né? Vírus é uma coisa muito louca, né? Assim, pra pensar aí, ainda realmente não se definiu definitivamente o que é um vírus, se é vida ou se não é vida, se tá nesse limiar, né? E como que as coisas acontecem pra gente ter um vírus, pra ter uma bactéria mais rudimentar que seja. Mas aí, eu quero fazer uma última pergunta, talvez, nessa sopa toda que a gente fez. É, a ideia de uma sopa primordial, como a gente vê na escola, ou como a gente vê, às vezes, muita gente até fazendo graça, né? Sobre a origem da vida. A ideia de uma sopa primordial, ela subsiste, ela ainda é uma hipótese válida para a ciência, para os cientistas? Ou vocês acham que isso é uma ideia que já foi deixada de lado? Ou talvez existam, existe uma possibilidade de manter essa ideia? O que vocês acham sobre isso? Lancei a braba, lancei a braba. Um de cada vez, galera, pra não dar confusão na sopa. Eu ia jogar pra química, gente, eu sempre vou jogar pro química. Que isso, eu sou de fisico-química, eu tô lá com o Scrooge, eu não tô com ninguém aqui. É porque eu acho que o problema de aceitar ou não a teoria da sopa primordial, é porque uma vez que a gente já sabe que ela não reproduz as condições da Terra como a gente conhece hoje, é difícil você falar que ainda é uma teoria muito aceita, assim, dentro da academia. Mas nas escolas, você ainda vai ver isso em material didático, né? Até porque a gente estima que exista um gap aí de 10 anos do que é produzido nas universidades, do que chega nas escolas. Mas eu acho que hoje, dentro da academia, a gente já tá mais pras teorias dos mundos, né? E das fossas hidrotermais do que pra sopa primordial. O que eu ia comentar, Bia, é assim, eu dou aula pra escola, né? E aí eu vejo, assim, que já tem um certo progresso nesse sentido, da sopa primordial pra algum outro material didático que já traz algumas descobertas novas, né? Porque, assim, a questão da sopa primordial, ela remete à ideia, essa coisa da atmosfera primitiva, que nós realmente não sabemos muito bem como é que era, e de moléculas orgânicas nos oceanos. Isso é um fato, a gente sabe que no início da Terra existiam moléculas orgânicas nos oceanos. Só que a gente foi descobrindo nos últimos 40, 50 anos, inclusive por desenvolvimentos na engenharia, a gente descobriu locais na Terra que seriam mais propícios pra que essas moléculas orgânicas nos oceanos produzissem essas primeiras moléculas ou essas primeiras vesículas. Elas se encontrassem, né? Exatamente, porque a gente precisa que essas moléculas se encontrem e fiquem de alguma maneira próximas umas das outras e talvez, e aí vem aquela ideia de que a gente precisa de algum tipo de membrana, né? E aí tem aquelas teorias que vocês estudaram lá no seminário de vocês da BC2, de, por exemplo, a famosa pedra pomes, né? A pedra pomes é uma espuma de vulcão que endurece, então ela forma, ela tem aquelas bolinhas de ar que servem muito bem como um local de encontro pra moléculas orgânicas que vão ficar literalmente pertinhos umas das outras. Então, na superfície de pedra pomes pode ser um lugar de encontro de moléculas orgânicas. Aí tem aquelas que vocês estão falando aí que são as fumarolas submarinas. Eu aprendi com esse nome, né? Na minha aula de ecobiologia a gente usa esse nome. Ou fontes hidrotermais também, né? São sinônimos. Fumarola é coisa de quem estudou na Federal, isso é coisa de quem estudou na Federal é fumarola. É, em inglês são as hydrotermal vents. Procure no YouTube, vale a pena olhar. Que é o seguinte, né? Quando as placas ali se encontram no fundo dos oceanos, regiões que tem vulcões e tal, a gente tem essas chaminés no fundo do mar que os cientistas sempre... A gente sabia que isso existia, mas quando a gente conseguiu mandar uns robozinhos lá pra olhar, os caras ficaram perplexos ao ver que aquele troço tinha vida e não tinha só vida unicelular, simples como bactérias e as arqueias, né? As arqueobactérias. Os caras descobriram invertebrados multicelulares, como os poliquetas lá dos... Que tu já estudou no colégio lá, dos anelídeos, né? Tem um monte de vida naqueles lugares. E aqueles lugares descobriram, então, que são candidatos a terem sido locais onde as primeiras moléculas orgânicas, por causa do calor, por causa dessa... disso que a Pamela falou de receptores e receptores de elétrons e tal, poderia ter surgido lá. Então, isso tem a ver com essas teorias que nós estávamos falando a respeito dos mundos, né? E aí, sim, em que lugares do planeta que a gente conhece poderia ter surgido a vida, sabendo que o planeta hoje é muito diferente do planeta de quando não tinha vida, né? Porque a vida modificou o planeta. A vida colocou oxigênio na atmosfera do planeta. Tem que tentar olhar lugares que seriam similares àqueles locais como que a Terra aparecia quando a Terra foi formada, vamos dizer, há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Enfim. Eu acho que dar um gancho bom nisso aí é justamente a gente se perguntar, né? Tá, a gente pode confiar nessas coisas? Isso não é especulação pura, né? Será que a gente está viajando, os cientistas estão gastando dinheiro, né? Para pesquisar coisas que não vão dar em lugar nenhum? Será que vale a pena a gente ficar insistindo nessas coisas aí? Porque vai dar em algum lugar isso? Ou a gente vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca, né? É confiável, assim, vale a pena isso? Tá no caminho certo, será? Ou a gente está sempre... Ou isso talvez deponha contra a ciência porque isso é só especulação pura, né? Um bando de hipótese inventada aí para tentar explicar o que não é explicável. Eu imagino que muita gente às vezes olha para a ciência com esse olhar. O que vocês pensam sobre isso, assim? Vale a pena insistir ou fazer essas perguntas, né? Eu vou ser obrigada a citar Fernando Pessoa e falar que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Desculpa. Mas é porque... Mas o que que Fernando Pessoa tinha a dizer sobre a sopa primordial? Então, a gente vai ter que ligar para o além porque eu acho que o que acontece é que... E aí eu vou invocar outra figura que é o... Para falar de soberania das esferas e dizer que está tudo bem a ciência pesquisar os objetos que ela quer estudar. Isso não seria um problema, né? E que eu entendo às vezes a insatisfação que as pessoas têm com o gasto de dinheiro nisso porque exige gasto. Mas a ciência enquanto soberana na sua esfera ela poderia fazer perguntas porque é legal saber as respostas, né? Então essa é uma das das defesas que são feitas nesse ponto. E quando a gente olha para as teorias da origem da vida e aqui é bom fazer uma diferença também entre hipótese e teoria. A gente mistura demais, né? Na nossa fala comum aqui. A gente mistura demais. É, então por exemplo quando a gente olha um problema sei lá meu cachorro entrou latindo em casa. eu vi um problema aconteceu algo e eu quero entender o que aconteceu para o meu cachorro fazer isso. Eu vou inventar levantar possibilidades para esse problema. Pode ter alguém na porta ele pode ter visto uma ameaça e aí eu vou tentar responder usando uma metodologia adequada. Então a hipótese é esse levantar de possibilidades. E as teorias é o resultado que a gente tem depois de testar ou de teorizar em cima dessas hipóteses. Então quando a gente fala das teorias dos mundos elas são teorias que estão tendo uma investigação bibliográfica que se validam de alguns eventos e evidências que a gente tem em fósseis como a gente entende as moléculas. Então elas não são hipóteses levantadas e por pura especulação. Elas têm um motivo e uma pesquisa longa aí. Então elas já são teorias. Não quer dizer que a gente não possa continuar essa pesquisa e derrubar essas teorias porque a ciência trabalha assim derrubando teorias e construindo novas. Então não é pura especulação. Há um conjunto de evidências uma pesquisa de anos e anos aí. Essa pergunta gente de onde vem a vida e o que é vida ela é muito antiga. Os filósofos gregos já pensavam isso. Então a gente é curioso. O ser humano ele vai sempre perguntar de onde ele veio. E aí dentro da metodologia a ciência vai buscar as suas respostas. Pô, mas acho que você ia falar alguma coisa. E eu queria dizer que os experimentos eles são exaustivos. Não é um experimento que você faz e acabou e foi isso aqui o resultado. Os experimentos eles são exaustivos. Além a gente tem uma validação da comunidade científica. Não de cientistas isolados. Mas é um tipo de conhecimento que ele é reproduzido em diferentes grupos com diferentes condições. Então... A última etapa do método científico ela é importante. É você publicar seus resultados e ser validado pelos pares. A comunidade tem que ver que aquilo que você fez é honesto. E tem algum respaldo. Agora, gurias vocês que estudaram recentemente esse tema em termos científicos é uma área que eu já vi comentários de gente dizendo que nós nunca vamos conseguir avançar muito ou vai chegar a um determinado limite justamente porque nós estamos falando de um passado muito remoto em que as condições de reprodução de um experimento de reproduzir as condições são muito limitadas. Então eu já ouvi gente dizendo que esse é um beco sem saída na ciência e que não vale muito a pena investir nesse tipo de pesquisa porque o máximo que vai aparecer é ah, eu tenho aqui mais uma hipótese de algo que seria plausível. E assim surgiu o mundo do RNA o mundo dos lipídios do mundo, né? Enfim. Então eu já ouvi comentários assim de gente dizendo que não é uma coisa assim que nós um dia vamos, sabe chegar em algum consenso não, foi assim. Mas até aí existem perguntas filosóficas para as quais nós também nunca vamos conseguir respostas e a gente continua produzindo filosofia e a ciência ela às vezes muda então que nem a gente está falando de uma mudança numa resposta e dentro desses últimos 100 anos então dentro dos últimos 100 anos quantas teorias novas surgiram sobre origem e agora principalmente falando de astrobiologia e das investigações que a gente tem feito em outros planetas isso pode colaborar para novas respostas que foi o que a gente comentou então bom a gente viu que tem aminoácidos fora do planeta então aminoácido formar aminoácido não é algo tão difícil assim não é algo tão improvável e essa é uma pergunta que acaba entrando na questão teológica também então por exemplo a vida ela é inevitável ela é improvável ou ela é determinada a vida tem que acontecer nós somos inevitáveis então essas perguntas que vão tangir o campo da filosofia e da teologia elas vão continuar exigindo da gente pensar e procurar essas respostas eu acho que a gente essa questão que o Tiago levantou a gente pode ir levando também para a discussão teológica que é por exemplo o Antjean Jacqueline no livro dele o War is Life ele falou uma coisa muito interessante que é sobre a necessidade de transdisciplinaridade na questão da origem da vida vamos imaginar que a gente chegue num determinado momento a uma teoria geral para a vida satisfatória mesmo assim o homem vai continuar perguntando coisas do tipo a vida é triste a vida é boa a vida é bela vai continuar fazendo perguntas sobre sentido sobre propósito direcionalidade sobre aleatoriedade ou não da vida então essa ideia de que a origem da vida ou a definição do que é vida ela é uma questão que ela é existencial também nós não somos observadores de fora do que é a origem da vida é uma coisa que é um tópico que fala sobre a gente o ser humano ele tem motivações teológicas e existenciais na pergunta sobre a origem da vida de onde nós viemos para onde nós vamos então eu acho que a gente não consegue resumir esse tópico somente às transformações químicas às questões biológicas ou às leis físicas porque é um tema complexo e exige uma resposta transdisciplinar uma resposta complexa se a gente vai pensar naquela ideia dos dois livros de Deus a gente tem o livro da natureza as escrituras a gente vai buscar respostas nos dois livros como cristãos como cientistas cristãos a gente pode buscar respostas nos dois livros e a gente vê que a Bíblia nos ensina alguma coisa a gente vai falar sobre isso rapidinho a gente vê que a ciência está tentando achar uma resposta mas em última instância a gente vai ver como que nós podemos encontrar coerência nas respostas que são encontradas através da leitura desses dois livros nós como seres humanos limitados falhos fazemos a leitura desses livros nós podemos cometer erros obviamente mas nós estamos buscando respostas através da leitura desses livros as revelações que Deus nos dá revelação geral revelação especial e aí a gente encontrando respostas eu acho que o nosso papel responsável e como cristãos fiéis a uma leitura inspirada das escrituras onde nós podemos encontrar coerência onde nós podemos enxergar uma coerência entre o que os dois livros estão dizendo para nós e aí a gente pode pensar o que a ciência está falando sobre a vida a gente está conversando isso aqui já tem muitos minutos quase uma hora e o que a Bíblia vai falar sobre nós sobre o que é a vida são respostas parecidas são respostas similares de alguma forma onde que eu vou encontrar esse caminho convergente não sei se vocês já pensaram sobre isso também e como que vocês lidam com isso nossa o que a ciência está me mostrando aqui esse negócio de mundo RNA não tem nada a ver com a Bíblia então eu vou abandonar esse negócio eu preciso abandonar esse negócio ou eu consigo enxergar algumas coisas ali antes de responder essa tua pergunta Tiago eu sempre gosto de fazer uma limpeza de terreno pensando nessa relação pensando nessa girar os espinhos pensando nessa relação entre a Bíblia ou a fé cristã e esse problema da origem da vida que eu acho uma tentação muito grande de algumas pessoas quererem fazer essa união colocando por exemplo e eu já vi isso de certa forma é relativamente comum na origem da vida por exemplo na origem da primeira célula ou na origem da primeira molécula replicadora ou da primeira membrana que englobou um RNA que conseguiu se reproduzir replicar eu já vi gente tentando colocar não, isso aí a ciência não vai descobrir não tem como descobrir e até porque não tem o que descobrir porque foi milagre Deus colocou lá que seja um RNA e fez um milagre ou seja eu já vi gente que aceita por exemplo que Deus opera pelas leis naturais e que Deus sustenta o universo pelas leis naturais mas que coloca na origem da vida um milagre de Deus por quê? porque Deus revelado na Bíblia ama a vida e a vida deu origem a nós que refletimos a imagem de Deus nós somos produto dessa evolução da vida no momento que tu aceita a evolução então tem gente que coloca o milagre na origem da vida e eu não descarto essa possibilidade só que eu não recomendo essa possibilidade por quê? porque de novo a gente pode cair naquela velha armadilha do Deus das lacunas de que como é muito difícil explicar como a gente não tem acesso talvez porque ninguém estava lá para ver como que essa primeira molécula a gente coloca em Deus mas aí a essência avança e aí aquilo que a gente colocou como Deus agindo naquele lugar alguém vai lá e descobre e aí Deus fica fora da questão de novo entende? deixa eu só fazer um parênteses a questão é o milagre é o evento ou o milagre é o processo? pois é justamente e aí? então eu então antes de responder a tua pergunta sobre essa relação eu sempre aconselho a gente evitar essa tentação e para evitar essa tentação a gente precisa de um ensino sólido a respeito da ação de Deus através das das leis naturais através das leis da física e da química e da biologia que em última análise são leis da física mas que é o seguinte beleza alguém descobriu uma nova descoberta a respeito do mundo de RNA que dá ótimos indicativos de que foi assim que surgiu a vida mesmo que foi moléculas de RNA que são bem simples isso de alguma maneira precisa abalar a minha fé? não né? não porque eu creio que por que o RNA se comporta assim? por que as leis da física são assim que fazem que o RNA tu entende? então eu não sinto nem um tipo de ameaça por quê? porque eu entendo que a Bíblia me ensina que Deus é o criador dessas leis e é o sustentador dessas leis e elas operam dessa maneira porque Deus assim o quis então qualquer progresso da ciência nessa área é nós descobrindo como Deus fez como que Deus criou a vida é que pro leitor pro cristão pra maioria dos cristãos isso fere a leitura de Gênesis a maneira o povo lê é assim aquela coisa o povo lê Gênesis como se estivesse lendo um livro didático um livro inclusive tem tem expoentes cristãos que não Gênesis é ciência e tal então o pessoal vai olhar com um olhar científico o relato de Gênesis e aí a gente tem todo esse problema então vamos olhar como é que pode vir de RNA e blá 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 se ali tá dizendo que foi um boneco de barro que ganhou vida então vamos lá então se a gente lê Gênesis assim Deus começou a moldar o boneco de barro dos pés à cabeça ou da cabeça pros pés tu entende que isso é uma pergunta aí é que tá o que eu tô tentando com isso eu tô tentando te mostrar como mesmo o cara crendo no milagre de Deus ele tem perguntas que poderiam ser feitas agora claro qual é o problema o problema é que o relato não nos oferece pistas pra descobrir isso por isso a gente faz ciência tu entende então nós fazendo ciência a gente chegou à conclusão de que Deus criou através de um processo em que ele pegou o pó da terra e o nil o pó da terra não é carbono hidrogênio oxigênio e nitrogênio teu professor de biologia do colégio não falava chon c-h-o-n chon carbono hidrogênio oxigênio nitrogênio tem o chomps tem o chomps tem o enxofre também tem chomps o pessoal põe fósforo e enxofre chomps mas é em menor quantidade porque o grosso é chom é o chom o chom é melhor chom é o grosso então essas moléculas não são o pó da terra Deus não disse que ele pegou o pó da terra e te formou então será que nós estudando a origem da vida carbono hidrogênio e oxigênio e nitrogênio numa sopa primordial e ele unindo isso será que isso não é uma maneira inteligente que Deus falou lá pra Moisés dizer Moisés relaxa aí brother eu não vou te contar aí como que eu fiz aí com milhões de anos de evolução tu não vai entender ainda que os termos técnicos tu não vai entender Moisés então fica só com o que eu tô te dizendo aí que isso aí pra ti te basta eu te fiz do pó da terra sacou? então assim dependendo da maneira como tu lê tu não precisa entender que isso são coisas que são divergentes tu pode estar lendo a bíblia e estudando a ciência estudando a origem da vida nesses termos é Deus pegando o pó da terra que são essas moléculas e fazendo surgir a primeira célula e por aí vai tu entende? então essas coisas não são necessariamente tão antagônicas assim não Bibo quando a gente fala de emergência a gente fala que são processos que fazem seguir a emergência da vida e aí tem a galera que vai defender a contingência ou o determinismo então tem a galera da aleatoriedade e tem a galera de processos determinados e em processos determinados a gente não tem só a galera deísta ou teísta mas tem também acredito que as leis da física e da química determinam então há espaço para falar de um processo guiado tem espaço eu lembro que quando eu estava estudando esse tema me veio muito à mente a questão da providência de Deus então a Bíblia afirma que Deus é criador mas que ele é providente também então a sustentação da criação desses processos Deus não jogou a bola e deixou rolar ele continua providente e cuidando dos processos então essa é uma coisa que me faz pensar com mais tranquilidade assim na pauta e que mesmo as questões de aleatoriedade as definições de aleatoriedade que a gente tem nesse processo elas apontam para uma falta de compreensão dos sistemas para uma falta de molde mesmo para uma falta de padrão mas não para algo totalmente desgovernado ou sem propósito um outro parêntese aquela ideia de que o que é aleatório às vezes é aleatório para nós que estamos vendo mas não é aleatório para o criador quem está por trás da coisa isso que é a tal da aleatoriedade epistêmica então a gente não tem como observar um sistema infinito de cabo a rabo e entender o padrão dele mas se a gente olha para um ser que é onisciente que é maior do que esse sistema a aleatoriedade para ele não existe então essa é também uma questão que aproxima mais assim já particularmente falando eu prefiro mais do que o Deus das lacunas porque se amanhã eu achar a resposta como que eu lido com a minha fé se eu achar qual foi a primeira molécula como que eu vou falar que Deus fez surgir ali então eu me sinto mais confortável dessa maneira eu ia só comentar que tem uma frase do John Walton no Mundo Perdido do Dilúvio que ele diz exatamente isso as ações de Deus não são menos divinas se explicadas pela providência em vez de explicadas pelo milagre eu acho que vai nesse sentido muito bom e eu queria só destacar um ponto aqui que eu acho que ajuda muita gente a pensar quando a gente vê a dificuldade da gente definir o que é vida e estudar a origem dessa vida de entender o que está por trás como que as coisas funcionam e olhar para o universo a nossa busca da astrobiologia por vida fora da terra e como que a gente ainda não encontrou nada absolutamente nada nenhum indício de nada isso nos ajuda a perceber na raridade da vida a vida é rara parece música de quem que faz a vida é rara? a vida é tão rara ela é nina e paciência ela é nina então a vida é rara a vida é muito rara e talvez a gente pode usar outra palavra que ela é muito improvável e mesmo ela sendo rara mesmo ela sendo improvável ela existe ela veio a existir e como se fosse é mais provável que ela não exista mas se ela existe por que ela existe? quem que fez com que ela existisse? ela existiu ela saiu da mente de quem? quem que planejou esse negócio desse jeito tão complexo tão complexo que nós como formas de vida estudando o que nós somos temos tanta dificuldade de abocanhar isso eu acho que isso pode nos ajudar a perceber o mistério por trás existe um mistério eu acho que a gente nunca pode enquanto cientistas perder de vista a noção do mistério a ciência vai encontrar respostas? vai vai ser muito difícil pra ciência encontrar respostas definitivas e ela nunca foi feita pra encontrar respostas definitivas a ciência busca respostas e elas não são definitivas porque a gente precisa manter esse elemento do mistério e esse elemento do mistério eu acho que ele cabe muito bem para o cientista cristão o cientista que não é cristão ele pode entrar em desespero às vezes porque ele não consegue lidar com o mistério ele não aceita o mistério e nós como cristãos nós temos todos os elementos para abraçar esse mistério porque nós reconhecemos que o nosso Deus é muito maior o nosso Deus age por meios misteriosos caminhos misteriosos e isso tudo nos ajuda a perceber a gente pode fazer perguntas mas a gente também tem que ter humildade para reconhecer que nós vamos ter dificuldades mas isso também não deve impedir a nossa busca mas a gente tem que ter humildade para reconhecer que existe um Deus por trás é isso que a nossa fé nos ensina é isso que nós cremos o nosso o primeiro versículo da nossa bíblia a primeira linha do nosso credo diz que existe um Deus criador e nós nunca vamos deixar isso para trás nós nunca vamos abandonar isso independente da ciência que a gente esteja adotando isso é uma afirmação acima de todas as outras Deus criou tudo isso tem um texto muito interessante do professor Roberto covolanal nos mundos que é o princípio teotrópico por ele e para ele link nos comentários ah tá bom que eu acho às vezes o cristão quando ele escuta essa ideia de emergência como a gente fala muito em princípio antrópico às vezes a gente acaba confundindo achando que na verdade o mundo ele gira em torno do homem e tudo que não está servindo ao homem não tem utilidade no mundo quando na verdade a própria função de um determinado organismo pode ser o sentido da existência dele o caminho para onde ele está direcionando a existência dele então ele já começa esse texto com o versículo de Colossenses que diz porque nele Cristo todas as coisas foram criadas nos céus e na terra e todas as coisas foram criadas por ele e para ele então a gente acaba confundindo um pouco o princípio antrópico que tudo que está aí para a gente estudar por que Deus daria origem à vida por emergência ou por que tem outros planetas além da terra se a gente só tem vida na terra porque a gente pensa muito na ciência e na natureza focadas no ser humano e para servir o ser humano e quando ela não está nos servindo ela não tem utilidade e na verdade essas coisas elas têm valor em si mesmas porque elas apontam para a glória de Deus o fato de ter sido um processo de ter sido uma emergência ou de vir de organismos mais simples até mais complexos é uma coisa que faz sentido porque isso aponta também para a glória de Deus porque não necessariamente surgir em torno da necessidade humana mas para a glória do Criador o princípio teotrópico no caso ele traz essa ideia de todas as coisas são para a glória de Deus não para a nossa e voltando para a pergunta do por que a gente estuda a origem da vida essa também é uma resposta enquanto cientistas cristãos nós estudamos a natureza para a glória de Deus porque é privilégio vocês sabem que antigamente quando os caras pensavam na vastidão do universo antigamente digo século XVII XVIII os caras não concebiam um universo vazio de vida como a gente conhece hoje porque a gente olhou e viu que não tem mas a ideia é que estava cheio de vida por que? porque a revelação da escritura mostra um Deus que ama a vida um Deus que criou a vida nas suas mais diferentes formas e que busca a ovelha perdida para que ela não morra que valoriza a vida que voltou a vida ressuscitando ou seja um Deus que ama a vida então há inclusive um certo debate hoje na astrobiologia ou na astroteologia de que se nós encontrarmos vida em outros lugares se a vida surgiu em outros lugares isso vai dar mais glória ainda a Deus já que Deus ama a vida e isso não seria como muitos pensam uma ameaça e aí a gente vive nesse paradoxo ao mesmo tempo somos únicos e outra vida encontrada abalaria essa nossa nós seres humanos como coroa da criação ou por outro lado não se não formos únicos mais glória ainda será dada a Deus porque Deus ama a vida Deus é um Deus da vida que permitiu que houvesse vida aqui afinal de contas nós somos o planeta silencioso C.S. Lewis na trilogia Cosmo planeta que não sabe mais dançar gente a gente está caminhando para o final aqui né mas eu queria amarrar algumas coisas algumas pontas que a gente pode ter deixado soltas para a gente não terminar mais redondinho e uma coisa que a Pamela falou que eu achei muito bacana é que esse assunto ele é transdisciplinar ele envolve muitas áreas não só das ciências naturais mas de outras áreas da ciência e da teologia da filosofia e tudo mais né e isso é muito importante porque a gente não pode precisa ter sempre em mente isso né que a gente não pode reduzir a vida a biologia ou a química e a física a gente não pode reduzir as coisas a mera existência de átomos por exemplo ou a mera existência de moléculas a vida essa propriedade emergente de propriedades que emergem a partir de estruturas inferiores mais simples mostra que a vida ela é muito complexa e ela não pode ser reduzida a química não são meras moléculas que estão ali interagindo existe algo a mais talvez esse termo não é o termo mais correto mas essa ideia de uma fagulha da vida ou algo que traz essa emergência de propriedades novas e que em última instância vai levar até a consciência isso é um grande mistério que a ciência está aí apalpando mas a ciência não vai responder isso definitivamente então a gente tem que fugir muito desse reducionismo eu acho que o cientista cristão ele mais do que ninguém ele precisa também perceber que ele não pode adotar esses reducionismos científicos sobre o que são as coisas a natureza das coisas mas tem uma coisa mais interessante ainda em relação à vida que é o fato da vida não surgir de forma individual ou de forma única você não teria uma única unidade surgindo e isso aqui é uma vida você sempre tem um contexto onde muita coisa está acontecendo onde existe uma profusão de elementos se encontrando e acontecendo e a vida o estudo da vida o biólogo faz isso muito bem e muito feliz por fazer isso ele sempre percebe que a vida não acontece sozinha a vida não acontece de forma individualista eu acho que nós como humanos às vezes a gente força isso demais para o nosso lado mas quando a gente para para olhar a vida a vida não é individual a vida não é sozinha a vida é sempre no meio de outras coisas a vida é sempre dependente também eu não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso eu acho que esse é um elemento que a ciência talvez não traga de forma tão precisa ou tão enfática mas está lá na ciência também mas a gente com a teologia com a ideia de vida que a bíblia nos ensina e que Deus criou talvez ajude eu acho que se a gente se a gente der um significado teológico para o que a gente observa na ciência sobre vida por exemplo a necessidade de reprodução de informação metabolismo ou de blocos de construção a gente está falando sobre a necessidade de interação a vida para ela acontecer ela precisa interagir e se a gente for pensar traduzir isso teologicamente a gente vai falar em relacionamento na verdade claro que a gente fala às vezes pensa em relacionamento mais em termos de pessoas mas a vida ela surge de relacionamentos de estruturas relacionamentos de moléculas até chegar a comunidades então dando uma uma roupagem assim teológica porque a gente está falando da necessidade de interação a gente está falando sobre a necessidade de relacionamento e relacionamento à comunidade e a gente vai ver na bíblia de fato que não existe vida na ausência de relacionamento a vida material o primeiro homem que Deus fez como o Garros falou ele estava em relacionamento com Deus Deus criou aquele homem para o relacionamento com ele e Deus coloca esse homem em relacionamento com a sua igual e com os animais a nossa vida espiritual quando a gente recebe a Cristo a gente está tendo um relacionamento com o filho de Deus e esse mesmo autor que eu falei o Antien Jacqueline ele fala uma coisa muito interessante que a eternidade ela é o relacionamento consumado ela é a vida no eterno é o relacionamento consumado então biblicamente não existe vida na ausência de relacionamento e esse relacionamento é relacionamento com o divino na verdade então o que a gente está falando aqui é que a gente observa na natureza essa necessidade de interagir de transmitir de se relacionar mesmo como uma característica do próprio Deus a necessidade de estar em relacionamento de estar em comunidade é quando eu faço essas pontes pensando na realidade biológica revelada pela ciência e tentando trazer como que isso molda a nossa visão de Deus e como que Deus se nós queremos que Deus se revela no mundo natural quando a gente estuda o mundo natural isso pode ter algumas ressonâncias sobre quem Deus é o caráter de Deus afinal esse é o mundo dele eu também gosto de fazer essas pontes e eu penso na questão da fragilidade da vida e em tudo que poderia ter acontecido para que nós não estivéssemos aqui hoje a gente estuda isso quando tu pensa na história da terra e nos meteoros que poderiam ter caído para que nós não estivéssemos aqui e mesmo assim nós estamos aqui hoje conversando e o balanço tão frágil que a gente vê hoje no nosso planeta em que o ser humano está sendo capaz de acabar com vidas que Deus criou plantas indo à extinção bichos indo à extinção Deus ama a vida nos encarregou como aqueles que vão cultivar e guardar o jardim e a vida é frágil então a gente tem uma responsabilidade que é bíblica de cuidar dessa criação porque qualquer coisa que Deus na sua providência fez com que nós chegássemos até aqui e nós precisamos manter esse compromisso diante de Deus de preservar a vida que ele tanto ama e que ele criou quando a gente olha para a natureza a gente vê relacionamentos quebrados e lembra que a Bíblia fala que a natureza também gêmeo por conta da nossa queda fica mais fácil de entender o que a Pamela falou da eternidade ser um relacionamento consumado a vida precisou se encarnar se relacionar conosco de maneira perfeita para que a gente pudesse continuar nutrindo relacionamento se nos relacionarmos com o divino de novo então é não tem como entender a vida e comunidade sem passar pela questão teológica galera e cabeção foi esse programa por isso eu quero pedir dicas de leituras que a galera pode já foi artigo da 1 nos mundos que Tiago não vai estar nos comentários vai estar na descrição deste btcast em bibotalco.com também no youtube tem então os artigos da 1 nos mundos o que mais a gente poderia indicar para a galera poder dar uma ampliada porque assim esse tema é o tema que sempre vai ser quente na relação fé e ciência a gente pode tentar discutir outras coisas eu falo isso pessoal para a diretoria da abc2 é gente legal a gente tem muita coisa para discutir mas a gente nunca pode perder de vista esse tema porque origem da vida e dinossauros é o que a galera está discutindo aí nos grandes podcasts do Brasil e infelizmente aqui falo por mim não falo pela abc2 geralmente a posição cristã nesses debates ela é só um lado que não é um lado que a gente julga tão interessante imagino que falando aqui por mim pelos amigos da mesa tem outras visões cristãs sobre as origens sobre os dinossauros que acabam não aparecendo na grande mídia nos grandes podcasts então é um trabalho bacana que a abc2 tem que fazer também de vez em quando voltar com esses temas e principalmente falar dessa relação tá, a ciência está com esses dados mas como é que eu faço com a bíblia que é o que a gente tentou fazer nesse episódio é a ideia bem essa a ideia é justamente evitar uma postura belicosa uma postura conflituosa e buscar uma postura de diálogo o que nós fazemos e que é a definição da abc2 é buscar o diálogo entre a ciência a fé cristã entre a academia e a igreja e é isso que a gente tem buscado fazer e os livros que a gente lançou com essa proposta eu acho que a gente pode recomendar aqui o mundo perdido de Adão e Eva porque quem vai querer entender um pouco melhor da leitura de Gênesis 1 e 2 a gente pode recomendar discutindo a criação do Mark Harris o mundo perdido de Adão e Eva foi lançado com a editora Ultimato o autor é o John Walton o outro livro agora que eu falei discutindo a criação do Mark Harris foi lançado junto com a Thomas Nelson Brasil a gente pode também talvez quem queira entender mais o princípio antrópico tem o ajuste fino do universo do Alistair McGrath também lançado com a editora Ultimato então são livros que vão tocar tangenciar esses temas ajudar a perceber melhor essa visão sobre a leitura bíblica sobre o que a ciência tem mostrado e sobre essas questões aí mais das perguntas mais complexas das origens de como que a gente entende tudo isso algum mais que eu possa ter esquecido aqui? a gente recomendou aí o texto do Covolans sobre o princípio teotrópico lá na Unos Mundos também a gente falou aqui bastante sobre as meninas principalmente falaram sobre emergência sobre propriedades emergentes e a vida seria uma propriedade emergente ou a vida emergiu de processos não vivos só que a gente não explicou lá muito bem não gastamos muito tempo explicando o que é uma propriedade emergente o Tiago tentou aí agora no final mas a gente tangenciou tem um texto na Unos Mundos é porque é um assunto meio complexo mesmo emergência né mas tem um texto nos mundos deste que vos fala que é o meu texto lá na verdade o tema é outro o tema tem a ver com quando que primatas se tornaram pessoas humanas em que eu falo lá sobre alma problema mente corpo e tal mas lá no meio do texto eu falo de emergência de como que a mente é uma propriedade emergente da matéria física do cérebro e aí eu dou exemplos de causação top down e bottom up e não sei o que e lá tá bem resumido e dá pra entender o que que significa ser a vida ser uma propriedade emergente da matéria então se tu ficou na dúvida eu recomendo esse texto tá lá na Unos Mundos o título procura meu nome lá Tiago Garros tu vai achar o link também vai estar nos comentários não vai estar na descrição desse vídeo quando e como primatas se tornaram pessoas humanas é o título e lá no meio do texto vem lá é a Pamela também pode se autorreferenciar Pamela se autorreferencia vai lá é o meu é o meu texto não nos mundos eu tô falando dessa questão mais teológica mesmo da origem da vida é a origem da vida onde ciência e teologia se encontram eu acho que o livro que vai sair da BC2 também é muito bom né como Deus age no mundo agora em janeiro debate sobre a providência divina e as leis naturais dá pra entender um pouquinho aí sobre providência e tal como é que é o nome do livro como Deus age no mundo o debate sobre a providência divina e as leis naturais eu ia referenciar a nossa série de lives né do grupo de ciências né da BC2 que a gente fez a jornada sobre origens então lá tem uma série de lives que nós fizemos falando sobre as teorias de origem falamos sobre emergência e providência então fica aí a dica também pra quem quiser ver mais vídeos sobre o assunto esse podcast tá pesadíssimo muito bom gente é isso pra ó os links vão estar aqui na descrição deste BT Cash conheça a revista virtual da 1 nos mundos tem muito conteúdo lá passa pra aquele seu amigo que entrou na universidade agora principalmente se ele foi pra área de humanas área aí biológicas e tal manda pra ele pra ele ter uma relação legal saudável entre fé e ciência é o trabalho da BC2 aqui tá bom é isso obrigado Bia pela tua presença aqui espero que volte mais vezes não tem nem roupa pra tá aqui gente muito obrigado tamo junto obrigado Pamela espero que volte também obrigado pelo teu trabalho valeu demais tamo junto Tiagão tamo together valeu gente obrigado meninas até a próxima Garros tamo junto valeu é isso aí é nóis gente é isso finalizamos mais um BT Cash ABC2 em parceria com o Bibotal que voltamos mês que vem mas semana que vem tem BT Cash e também tem BT Papo é isso fiquem todos a paz Senhor Jesus este podcast foi editado por Bibotalque Produções não é isso é isso é isso ? é isso